Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais um croquis dos signos e dessa vez o signo escolhido foi o signo de virgem. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo daqui, beleza? Bom, então como vocês pediram muito aí, Raquel, o próximo signo faz o signo de virgem. Então, resolvi fazer e hoje eu fiz aí esse look inspirado aí um pouquinho na personalidade desse signo, né? Que é um signo aí muito responsável, bastante organizado, muito inteligente, só que também tende a ser uma pessoa bastante fria, uma pessoa com um senso de crítica um pouquinho excessivo. Então, eu quis fazer esse look aí, um look mais prático, né? Um look mais do dia a dia e eu espero muito que vocês gostem e curtam esse desenho. Inclusive, eu vou deixar ele disponível lá no nosso Instagram, tá bom? Se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o link aí abaixo do vídeo. Inclusive, essa semana eu fiz algumas perguntas lá no Instagram, né? Eu fiz algumas perguntas não, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o pessoal choveu de perguntas a respeito de como trabalhar com moda, né? Trabalhar como estilista freelancer. E eu respondi várias delas lá. E eu sei que é uma dúvida bastante comum de vocês, se é possível trabalhar com moda de casa, se é possível ser um estilista freelancer. E sim, gente! Assim como eu respondi lá no Instagram, aqui eu também vou responder pra vocês que é totalmente possível você viver disso, né? Desde que você adquira conteúdo, você estude, né? A área, você aprenda técnicas de desenho, técnicas de costura, pra que você saiba reproduzir a roupa certinho e vender a sua ideia. E pra isso, qual é o primeiro passo que eu te aconselho? Ah, Raquel, eu quero começar, né? A investir nessa parte. Qual é o primeiro passo? O que que eu faço? O primeiro passo é você começar adquirindo conhecimento. Então, estude primeiro, faça cursos pra depois você ir fazendo as outras etapas do trabalho, né? Que é divulgar o seu conteúdo, fazer contato aí com pessoas, empresas parceiras, né, pessoal? Então, foi pra isso que eu criei aí um cursinho, né? Um cursinho de croquis de moda. Eu falo um cursinho, mas na verdade é um cursão, gente, porque é muito grande. Tem mais de 30 aulas, né? São 10 módulos com mais de 30 aulas, que você tem acesso a um conteúdo incrível, totalmente exclusivo, de desenho de moda. E lá eu ensino, você aprende a fazer o seu croquis de moda desde o zero, com todas as técnicas que eu utilizo. Inclusive, lá a gente tem bônus, bônus onde eu ensino você a fazer um desenho técnico, né? Que é o desenho que a gente utiliza muito, quem é estilista utiliza muito o desenho técnico pra trabalhar na área da moda. Então, se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aí também pra você conhecer. Um curso muito bacana, temos vários alunos, o pessoal tá evoluindo bastante e sempre tem alunos novos se inscrevendo pra participar do curso. Então, tá aí a oportunidade, né? Passando aí na sua frente a oportunidade de você crescer nessa área. E eu espero muito que você cresça e realize aí seus sonhos, tá bom, pessoal? Mas falando sobre esse desenho de hoje, a hora que eu comecei a fazer ele começou a dar ruim, assim, não foi ficando legal a parte do rosto, principalmente. Mas aí depois, no final, eu vim ajustando e arrumando, eu mudei ali o penteado, né? Como vocês viram ali atrás. E no final, eu gostei bastante desse desenho, acho que ficou bem legal, ficou bem a cara do signo. Mas eu não posso dizer isso, né? Quem vai dizer isso pra mim são vocês, os virginianos que estão assistindo esse vídeo. É assim mesmo? Esse é o look que vocês gostariam de usar? São essas as personalidades que eu escrevi aí? Então, vou esperar o seu comentário pra me falar se é assim mesmo que esse signo se comporta, tá bom? Outra coisa bem legal é que essa semana a gente vai ter um vídeo especial aqui no canal, onde eu vou responder algumas dúvidas super importantes pra vocês, né? Falar um pouquinho pra vocês da minha história na moda, como que é essa parte do trabalho, como é feito. Então, se você ainda não é inscrito, se você ainda não acompanha o canal regularmente, começa a acompanhar, tá? Porque eu trago de dois a três vídeos por semana aqui pra vocês. Na semana passada foi um pouco mais corrido aqui pra mim, então eu consegui postar um vídeo só, mas na grande maioria das semanas é de dois a três vídeos, tá bom? Então, pra você não perder nenhum conteúdo, acompanha aqui, acompanha no Instagram também, que eu estou sempre bastante ativa lá. Lá você consegue ver um pouquinho dos bastidores, eu posto as fotos dos desenhos e assim a gente consegue ficar mais próximos também, tá? Joia, pessoal? Gente, então é isso, estamos chegando aí ao final do nosso vídeo de hoje, espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha embaixo do vídeo, comenta, compartilha com seus amigos que são de Virgem e eu vou esperar vocês no próximo vídeo pra gente conversar mais, tá joia? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, um forte abraço e até lá!